A inauguração da agência SMART da Cicred Biomas aconteceu na manhã desta segunda-feira no distrito de Santa Clara do Monte Cristo em Vila Bela da Santíssima Trindade. Segundo o presidente Eduardo Ferreira, esta é a 25ª agência inaugurada pela Cicred Biomas. E segundo ele, uma emoção diferente, levar uma agência para um local distante, aproximando ainda mais a cooperativa com a comunidade. É muito gratificante estar podendo inaugurar hoje aqui em Santa Clara a 25ª agência da Cicred Biomas. Cada inauguração é diferente da outra e hoje foi muito emocionante a participação do padre Geraldo. Isso emocionou a todo mundo e a nós também, mais uma vez, com essa nova agência, essa nova comunidade para nós, que a gente espera contribuir com o desenvolvimento das pessoas e da própria comunidade em si. O diretor Ediano Neves, da Cicred Biomas, explicou como é o funcionamento de uma agência SMART. Especificamente a agência SMART digital aqui em Santa Clara, a gente entrega um portfólio completo de produtos e serviços. São três colaboradores que estarão à disposição aqui dos associados e futuros associados para poder fazer investimentos, operações de crédito, enfim, todo um portfólio completo de produtos e serviços. No que diz respeito a meios de pagamento, muitas vezes as pessoas, nós brasileiros como um todo, a gente ainda tem a visão do dinheiro, da moeda, do papel muito presente nas nossas vidas. E aqui eu faço um chamado para as pessoas experimentarem um outro conceito de meios de pagamento. Não só os cartões, que já é bastante difundido e divulgado no mercado financeiro, mas as transações eletrônicas, onde você pode fazer a transferência e o pagamento através de WhatsApp. Você tem o PIX, você tem várias oportunidades em termos de meios eletrônicos para realizar esses pagamentos. Aqui a agência SMART tem o conceito de não ter dinheiro, papel, moeda, caixa eletrônico, enfim, então não terá aqui na agência SMART em Santa Clara. Vai ser um portfólio completo de produtos e serviços, inclusive de meios de pagamento. A cooperativa deixa à disposição da comunidade conexão Wi-Fi de excelente velocidade, para as pessoas não somente realizarem as suas transações financeiras, mas utilizar aqui do nosso espaço para poder ter uma convivência, acessar sites, fazer compras, enfim, não somente as transações eletrônicas do Cicred. Então essa rede está à disposição e disponível a todos os nossos associados. Faço convite a quem é morador aqui de Santa Clara de Monte Cristo, que não é associado ainda a Cicred Biomas, que vem associar e experimente esse jeito diferente, essa alternativa diferente de realizar a sua vida financeira. Firmamos uma excelente parceria com o Poder Público Municipal, com o Executivo, através do Prefeito Dr. André, com o Legislativo, através do Presidente Alívar Ueira e todos os vereadores. É fundamental para que esse sonho se tornasse realidade. Sonho dos moradores aqui, tenho certeza que sonho da administração pública e também sonho do Cicred. O nosso objetivo é levar ao máximo, se não a todas as pessoas da nossa área de ação, o cooperativismo e a Cicred Biomas como a sua principal alternativa de resolver a sua vida financeira. A Agência Smart em Santa Clara do Monte Cristo está localizada no prédio da Subprefeitura do Distrito de Santa Clara. Participaram da cerimônia, além do Presidente da Cicred, o Sr. Eduardo Ferreira, também Ediano Neves, Diretor da Cicred, Ricardo Magosso, Gerente de Vila Bela, Ricardo Medeiros, Gerente Regional de Desenvolvimento e Luciano Andrade, Diretor de Operações. Além dos representantes do município, o Subprefeito Moacir, o Arueira, que é vereador e morador da comunidade, e o Padre Geraldo, que é uma referência da região de Santa Clara do Monte Cristo, o único distrito de Vila Bela que fica a aproximadamente 180 quilômetros da sede do município. Para o Prefeito Dr. André Bringsky, a inauguração da Agência Smart é um marco para o município de Vila Bela e, principalmente, para a região do distrito Santa Clara do Monte Cristo. É um marco, é um momento histórico para a nossa gestão, para o município de Vila Bela e, principalmente, para Santa Clara do Monte Cristo, é um sonho realizado. Uma agência smart não vai ter dinheiro em espécie, mas vai ter cartão, vai ter financiamento. Tudo que uma agência normal faz, só não tem o dinheiro em espécie por falta da segurança, porque não temos um policiamento aqui, que a gente espera resolver o mais rápido possível com esse novo concurso que o governo do Estado está realizando e é na contratação de mais policiais. Então, é um momento, assim, muito importante para nós, para o povo daqui do distrito e o que eu espero é que o povo abrace essa agência do Cicredo, se associe, porque quanto mais associados tivermos os produtores, fazendeiros, comerciantes, nós vamos apoiar, crescer e, dentro de pouco tempo, o Cicredo vai ver que aqui há viabilidade econômica e vai construir a sua própria agência, hoje em parceria com o município dentro da subprefeitura. Mas eu creio que a agência vai ser uma agência que vai dar certo. Nessa parceria teve o apoio da Câmara Municipal, teve o apoio de toda a sociedade, de todos os segmentos e por isso que eu acredito que a parceria é o caminho para resolver muita coisa. E aqui vai dar certo.